Eu estava de boa deitado, quando do nada eu comecei a pensar em um combo com a nova fruta Ghost. E essa foi a primeira vez que eu criei um combo na minha cabeça sem ver nada de outra pessoa. E hoje, nós vamos testar esse combo pra ver se vai funcionar ou não. E eu tô muito animado, galera, por ser o primeiro combo que eu criei. E eu não peguei do cafa, né? Geralmente eu vejo os combos que eu pego do cafa, ou pego de alguma outra pessoa na internet. E essa é a primeira vez que eu vou pegar um combinho na minha própria cabeça. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. E descobrir se esse combo tá funcionante ou não. E bom, eu sou o FBR e nós batemos 506 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. No último vídeo, nós usamos cartas premium pra decidir o que a gente ia usar nas missões. Se você não viu, tá passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já se inscreve no canal e deixe seu like que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos pro vídeo. E bom, galera, estamos indo aqui, né? Ali no nosso NPCzinho de teste. Porque eu pensei em um combinho aqui com a Ghost e eu quero ver se funciona. É, galera, isso mesmo que você ouviu. Eu não pesquisei na internet. Esse combo eu pensei e vamos ver se vai funcionar ou não, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o combo que eu pensei e vamos ver se vai funcionar ou não. Primeiramente a gente vem aqui, dá um TP e dá o X, depois o C, ó. Aí puxa aqui, aí puxa aqui, aí manda o X, né? Que aí será que derrotaria? Na verdade, o combo que eu pensei não é com ponto em fruta, tá? É com ponto em espada. Como seria? XC da Ghost como suporte, depois X do Spike Tridente, Z, C, X com Sanguine Art e Z com Spike Tridente pra finalizar. Só que eu tô com ponto em fruta aqui. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui que o Kafa me falou, né? Eu mandei esse primeiro combo meu pra ele. E ele falou assim, quando você tá com a Ghost, você não precisa usar o Tridente pra puxar. Você pode usar diretamente o Sanguine Art. Então eu acho que essa é uma variação de combo que pode se fazer com ponto em fruta, né? E a gente vai testar isso aqui agora, né? Ó, deixa esse NPC aí pra lá. Deixa eu até vir aqui pra ter a confirmação que derrotou ele. Vamos pegar aqui a missãozinha, né? Aí a gente vem aqui, ó. Tum! Deu TP, usou o X, o C. Aí puxa aqui, ó. Vem com Z, C, X e usa esse negócio aqui, né? Olha, funciona! Funciona também, funciona também, funciona também. Então vai ser um dos que eu vou usar aqui também, né? Caso não esteja funcionando pra mim, o combo que eu vou usar aqui foi o que eu pensei na minha cabeça. Foi esse daqui, ó. Puxou aqui. Aí C, X, Z, 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 X e Z, né? Só que no caso... É, derrotou aqui porque ia dar com ponto em fruta. Mas no caso eu não ia derrotar porque o dano seria também aqui do Tridente, né? E na hora do Z ali, a pessoa vai pra frente, não pro lado. Como o NPC aqui tem lag, vocês sabem, né? Ó, de novo. Aqui, 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 aqui e aqui, viu? Então, pra quem quiser aí fazer esse combo é... X, C com a Ghost, X com o Tridente, Z, C, X com o Sanguinearte e finaliza com o Z do Spike Tridente, né? Nós podemos usar assim também. Só que o que eu vou usar aqui é esse, ó. Vem aqui, X, Z, Z, aí. C, X e Z. Foi derrotado, foi derrotado, beleza? Então, esse combinho que nós usaremos hoje. E, galera, eu tô feliz. Eu tô feliz que geralmente quando eu vou jogar assim, PVP essas coisas com a fruta que eu nunca joguei, eu vou e pesquiso na internet combos, né? E dessa vez, não. Dessa vez, eu fiz o combo. Então, queria muito que isso aqui desse certo porque, né? E eu que fiz o combo, galera. Aí eu posso falar, eu fiz o combo. Claro, alguém pode ter feito o mesmo combo na internet, mas eu não vi. Isso aqui eu tirei da minha cabeça. Então, é meu o combo. Pra mim, é meu. Pra pessoa, o combo é dela. Pra vocês, é de quem vocês quisessem. Se vocês fizerem, é de vocês. Então, de novo aqui, ó. Só pra lembrar. Aqui. 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 É. Tem o que é que não puxou, né? Jogou o cara muito lá pra trás. Não era pra fazer isso aí também, né? Não é pra jogar o cara lá no finalzão das coisas, não. A gente pode usar também assim, ó. Vem aqui, ó. Tal. Chama nossos amigos. Aí vem. I. C. Aí eu já não lembro. Ah, tá. Lembrei. Aqui eles me atrapalharam aqui. Mas olha, vão dando dano aqui, ó. A gente vai pegar. Já foi derrotado, já. Foi derrotado pelos meus amigos. Então, é isso que a gente vai fazer. Esse combinho aqui, né? Deixa eu até esperar aqui. Agora eu vou fazer sem o V. Sem o V. Aí, eu tô sem o C. É, não funcionou. Não funcionou porque eu tô sem o Z. Espera de novo. Vamos esperar de novo. Calma. Calma. Tem que esperar tudo voltar. Não é nessas pressas todas, né, FBR? Calma. Vou dar uma licença aqui. Não vai me bater, não. Ih, aqui. Voltou tudo. Falta só o C. C voltou. Beleza. Aí a gente vem. Derrotado. Derrotado, galera. Bora lá testar se a Ghost tá apelona ou não, galera. Bora. Com o meu combo, hein? Com o meu combo, hein? Só bora, então. Olha, galera. Tem um cara de Doug aqui parado na frente. Eu vou aqui pra cá. Vamos ver se ele vai atrás da gente. Geralmente, quando o Doug tá parado assim, porque ele tá esperando alguém pra ele atacar, hein? Será? Ah, acho que não, hein? Acho que ele só tá parado ali, ó. Vamos mandar um aviso pra ele que eu tô aqui. Bora, Doug. Nossa, eu errei ele? Então toma aí, ó. É, esse Doug não quer, não. Vou ter que achar outro PVP. Tô aqui, ó. Vem. Vem, PVP. Ih, tá difícil. Será que algum desses dois vem ou vai vir os dois? Viu dois, duas vezes? Eu vou tentar do mesmo jeito. É, ninguém quer. Ai, tá difícil achar PVP. Ó, tá rolando PVP aqui, hein, galera. Tá rolando PVP aqui, hein, galera. Rumble, tudo. E aquele cara ali atrás. Vou chamar você pro PVP, bora. Ei, você, bora. Vem, vem, vem. Ei, você. Ei, você, ei, você. Não corre, não. Corre não que eu vou te pegar, hein. Vai correr pra água. Rapaz, eu vou pegar você. Ah, tá. Ele é level baixo. Ah, aí não. Eu nem vi o level dele, tadinho. Ah, mas ele não perdeu o bounty, só não perdeu nada, né? Vamos sair aqui pra fora e vamos ver se alguém vem. Alguém aqui, ó. Tô aqui fora. Ei, galera. Do PVP aqui, ó. Ninguém no PVP aqui? Aí, ó. Tem gente, hein. Tem gente. Bora, mano. Eu e você. Bora. Ué, aí vai vir os dois. Não entendi. Ué, não tô entendendo. Ele quer me acertar e o cara quer acertar ele, olha. E eu tô desviando. Tá, beleza. Então vem. E derrotamos. Beleza, derrotei no clique. Beleza. Bora, maninho. Eu e você. Foi bom o combo, hein? Mas cuidado que esse cara aí tá de... Tá de... De coisa. Bora, e você? Bora. Calma que eu nem sei onde ele tá. Ficou tudo confuso pra mim. Beleza. Vou chamar meus amigos de novo. Nossa, ele acertou eu ainda aqui, hein? Pega ele, galera. Boa. Calma. Pega ele, galera. Olha que eu vou chamar meus amigos de novo, hein? É, o bom que ele pega... Ele pega meus amigos, não pega eu. Chamei de novo. Bora. Só foge daí. Chama meus amigos. Cadê ele? Tá aqui em cima, ó. Ó, tá tentando mais gente também atacar aqui, hein? Chama meus amigos. Não deu dano? Que isso? Quem é quem? Olha, ele tá com pouca vida lá, ó. Vamos atrás, vamos atrás. Vou virar V4 também. Vou chamar meus amiguinhos. Chama meus amigos. Beleza. Tá uma bagunça aqui. Eu não sei quem que é que é, hein? Calma. Todo mundo tentando me atentar, é isso? Aí, derrotei um. Beleza. Tá, acertei ele. Nossa, que bagunça. Olé. Vem, meus amigos. Ih, puxou o meu amigo. Ih, desviei. Chama meus amigos. Calma, ô. Calma, ô. Sai pra lá, rapaz. Calma, ô. Calma, ô. Calma, quem que é quem? Amigos. Tá, fugir daqui. Tô com a minha última vida. Calma. Calma, amigos. Aí, ó. Derrotamos. Beleza. Nossa senhora, que demora. Tá. Alguém mais vem? Alguém mais vem? Olha, vocês não mexam com o fantasma não, hein? Fantasma e a camarada. Olha. Olha, olha. Vai tomar um clique, ó. Toma. Vem, amigos. Beleza. Quem que vem? Quem que vem? É esse cara aqui, né? Aí, acertamos e derrotamos. Pegamos 3 de 3 nele. GG, GG. Vamos mandar um GG aqui. GG. Tá, vamos voltar pra safe pra gente ver como é que vai ser esse daqui, né? Ele voltou aqui, ó. Ele, ó. Mano, não dá. Ele falou, tá. Vamos esperar um tempinho aqui a gente sair de combate? Só pra eu desvirar fantasma aqui, que senão eu fico sem vida também, né? Aceita ali. Não quero ali. Quero PVP. Deixa eu só sair aqui, galera. Só um minutinho. Queria PVP, só que tava muito lag. Deixa eu só dar um reset aqui pra sair da V4. Aí, ó. Apareci, galera. Apareci aqui, ó. Quem quiser tirar um print, vamos tirar um printzão com a galera. Beleza, galera. Bora lá, bora lá. Vamos PVP aqui com o Maninho aqui, ó. Eu falei aqui. Vamos PVP que eu tô gravando. Porque a galera quer PVP pra eu adicionar, galera. Não posso adicionar. Vocês sabem. Por causa do limite lá do Roblox. Ó, vou com o Maninho aqui. Deixa eu ir ele. Mas aí vem um monte de gente na frente. Aí é complicado pra gente, né? Bora. Calma aí, galera. Aí, beleza. Aqui, agora eu acho que dá, né? Amigos, venham comigo, amigos. Venham comigo, amigos. Corre um pouquinho daqui, né? Só esperar aí a galera toda, tudo. Cadê? Eu tô com o cara que tá de ciborgue. Aí, ó. Aquele ali, ó. É o ciborgue que eu tenho que acertar. Olé. Não funcionou. Amigos. Mis amigos. Mas aí, tão acertando o cara, velho. Não é assim, não, galera. Esse bando aqui vai tomar, ó. 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 Calmou, calmou. Amigos, batam nele. Aí, vira o V4. Que bagunça, danada. Aí, derrotaram ele. Beleza. Tá. Calma. Sai, sai, sai. Eu queria um V1, mas a galera não deixa. Vou ficar parado aqui esperando alguém vir um V1 comigo. Esse aqui eu já fui. Olha lá. Eles tão se atacando. Não dá. Tô bem tranquilo aqui, ó. Dando a volta. Ó. Esse magma aqui tá atrás de mim, não tá? Aí, ó. Derrotei o magma. Pronto. Beleza. Tá. Quem que vai comigo? Olha. Na crocodilagem, viu? O cara aqui atrás apareceu. Tentando pra acertar. O gnome. Congelhou a galera ali, hein? Congelhou a galera ali, hein? Congelhou a galera ali, hein? Nossa, não entendi. Foi nada que aconteceu aqui. Amigos. Eu tô acertando todo mundo que tá vindo aqui. Oxe, ele me atacou. Ataquei ele, uai. Você vai conhecer meus amigos. Você vai conhecer meus amigos. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Olha. Amigos, bate nele. Olha. O bom é que ele bate em todo mundo, menos em mim, né? Vem pra cá, amigos. Ele fugiu. Derrotou ali, pelo menos. Amigos. Amigos. É melhor correr, hein? É melhor correr, hein? Não funcionou. Não funcionou. Do jeito que eu queria. Calma. Chama meus amigos de novo. Aê. Foi. Ah, esse aqui eu já tinha derrotado. Beleza. Quem mais aqui tem? Tem mais alguém? Bora. Chama. Tem um tiquezinho, hein? Ó, ele vem de novo. Esse cara, ele quer ver o combo, né? Cadê ele? Eu não sei quem que é ele, mas ele já correu lá pra trás, ó. Aí, derrotei ele de novo. Amigos. Aí, chamei meus amigos. Quem que vem? Quem que vem? Ó, tá rolando um PVP aqui. Ai, tomei também. Ah, eu vou jogar o meu aqui também, ó. Vai que pega alguém. Pegou ninguém? Hum, desviou. Tá. Calma. Ó, já tô sem V4. Vamos ver quem que tá aqui pra tirar um PVP aqui, ó. Tem uma galera aqui, ó. E ali derrotou, hein? Ali derrotou, hein? Ali derrotou, hein? É, derrotaram ele. Esse mini Buda aqui. Esse mini Buda aqui, eu acho que ele tá no PVP, né? Ativa aqui, beleza. Quem mais? Quem mais? Vai vir você? Eu e você? Você já tá 3 de 3. Eu não quero mais. Beleza. Esse cara quer porque quer me derrotar, véi. Ó, vamos ver uma outra galera. Que eu quero aqui, ó. Esse magma aqui, ó. Esse magma aqui, ó. Vamos pegar. Ó, vamos pegar esse magma aqui, ó. Derrotei. Tá, beleza, né? Esperar acabar essa bagunça aqui que eu quero PVP com alguém que... Tem alguém ali que PVP? Aí, ó. Esse aqui tá com PVP. Bora. E você? Bora. Ah, ele não quer ninguém. O cara que quer PVP, eu já dei 3 de 3 nele. Não tem porquê mais eu ir. Ó, você pegou lá em cima. Ó, ele tá de V4, hein? Cuidado, hein? Tá de V4, hein? Cuidado, hein? Vi fora, hein? Ó, ele vem, ele vem. Ó, tô na minha second life, hein? Aí eu vi fora aqui também contigo. E agora? Beleza. Te vejo aqui. Você pode dar aquele que quer comigo. Pronto. Obrigado pelo Fount aí. Era isso que eu queria. Bountezinho. Mais alguém? Quer o PVP pra você? Não tem mais ninguém, né? Esse cara aqui quer, né? Ele sempre quer. Uh, fui embora. Tá, derrotei ele mais uma vez. Agora aquele dali, ó. Aí, ó. Derrotamos mais uma vez. O Eliezer é inscrito do canal, né? Um salve pro Eliezer. É... Tá, vamos lá. Atrás da fruta, né? Que tá pra cá, eu acho. Não. Tá pra cá. Bom, o combo em si eu achei bom, galera. Eu acho que tá funcionando bem. Porque a fruta tá pra lá? Não. Tá pra cá, será? Também não. Pra lá. Eu acho que tá na mansão. Vamos lá ver. Vamos ver aqui se tá na mansão ou não. Não. Não, não tá por aqui, não. Oxe. Tá pra lá. Será que é na Ilha Nova? Vamos ver se tá lá na Ilha Nova. Equipa. Ah, eu não posso equipar que eu tô em PVP. Nossa, mas eu tô em PVP infinito. Ó. É, eu acho que tá na Ilha Nova. Tá mesmo. Vamos ver. Pra cá, não. Pra cá, não. Tá pra cá? Não. Pra cá. Beleza. Ah, ela fica ali atrás, geralmente, né? Aqui em cima. Ah, é uma bomba. É uma bomba. Pegamos uma bomba. Ah, tá bom, né? Store. E o cara tá ali, galera. Olha o cara. E agora? E agora? Quem que é esse cara aqui? Tô com ponto em frutar, hein? Tô com ponto em frutar não, hein? Não, tô com ponto em frutar sim. Ó, vamos encher o saco dele. Cadê ele? Vem. Oxi! Olha que você vai tomar. Será que eu consigo sem PVP, galera? Sem PVP não. Sem V4? Tô de portal, hein? Vem pra cá, vem pra cá. E você? Ativa o meu, ativa o meu 4. CV4 não dá, não. Ih, lagou? Ah, esse é o cara que eu já tinha derrotado. Não tem porquê. É, não tem porquê, né? Não tem porquê. Já tinha derrotado ele. Eu avei umas várias vezes, né? Mas eu gostei. Eu gostei até aqui da Ghost pra PVP. Ainda mais que os NPCs, eles atrapalham muito os outros a jogarem, né? Toda hora alguém usando a God Human neles em vez de mim. Gostei, gostei. Gostei da Ghost pra PVP. E galera, aqui está exatamente o combo do jeito que eu tinha pensado quando estava deitado. Vai estar sem minha voz porque eu gravei o vídeo. Quando eu fui ver, meu microfone estava mutado. Mas o combo ficou muito da hora e eu gostei bastante. Vou mostrar só umas partezinhas pra vocês verem realmente como é que ficou. Gostei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui... Eu duvido você clicar em um desses dois vídeos... Eu duvido você... Eu duvido você... Eu duvido você... Eu duvido você...